E olha essa, uma criança de dois anos e um bebê de apenas seis meses foram resgatados pelo Conselho Tutelar. Gente, numa situação deplorável. Coloca as imagens na tela, por favor. Olha a sujeira nessa casa. Ah, o Conselho Tutelar atuou nesse caso, já que foi considerada uma situação de maus tratos. O Fred Silveira acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente agora. A primeira informação seria de uma agressão doméstica, por isso a polícia militar chegou aqui no setor leste de Vila Nova. Só que quando eles chegaram e entraram na residência, eles encontraram essa cena que nós estamos vendo aí através dessas fotos, de como a casa estava em situação precária, tudo sujo, tudo largado, há mais ou menos uns três meses, sem nenhum tipo de limpeza e dentro da casa haviam então essas crianças. O Tenente Luiz está aqui ao meu lado pra conversar com a gente. Tenente, uma situação realmente assim complicada onde essas crianças estavam vivendo. Realmente uma situação, pode-se dizer, deplorável. As equipes aí do 38º Batalhão foram acionadas pra atender uma ocorrência de violência doméstica familiar. Chegando ao local, conversando aí com os envolvidos, notou-se que era apenas uma discussão entre o casal. A equipe policial então visualizou o interior da residência e viram essa situação. Muitas roupas sujas, diversos insetos aí andando pela casa, um lixo, muito entulho. Então as equipes de pronto, visualizando essa situação, já acionaram aí o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar esteve no local, recolheu essas crianças, levou para um abrigo do Conselho Tutelar. E os pais, que são aí muito novos, né, tem aí por volta de 18 anos, foram encaminhados à delegacia e responderão pelos maus tratos. Chama a atenção, Tenente, que nem o pai nem a mãe tem nenhuma passagem, ou não tinham nenhuma passagem pela polícia até agora. Sim, os dois indivíduos, realmente foi feita a checagem de antecedentes aí. Nenhum dos dois possui nenhuma passagem criminal. Eles responderão agora pelos maus tratos aí às crianças. Tenente, durante o momento que a polícia esteve aqui, eles conseguiram explicar por que eles deixaram a casa nessa situação que a gente está vendo agora nas imagens? Uma casa completamente suja, tudo abandonado. Eles conseguiram justificar isso? Não, eu acredito que seja pela pouca idade dos dois, pela inexperiência e também por serem aí, talvez, usuários de drogas e deixaram chegar a essa situação. As crianças continuam, então, no abrigo seguras? Sim, elas continuam em abrigo e seguras.